Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a presidenta Dilma participou do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e disse que o Brasil hoje é uma fronteira de oportunidades de negócios no mundo. Lançada a agenda de convergência Proteja Brasil para a proteção de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. E ainda, mais de 530 máquinas foram entregues para ajudar na construção de estradas e no combate à seca em seis estados. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!